Vocês falaram dessa questão da dependência, do relacionamento abusivo, que a gente precisa estar atento para identificar o quanto antes. E a Lia trouxe também, porque muitas vezes a mulher chega lá, ela se separou daquela pessoa, denunciou, digamos que foi resolvido. E muitas vezes ela entra no outro relacionamento abusivo. Isso faz parte da rotina de vocês? Com certeza. A gente estava até falando no intervalo, né? Acontece muitas vezes de quando eu vou ali iniciar o procedimento para requerer uma medida protetiva, alguma coisa. A hora que eu jogo no sistema, aparece para mim, que aquela mulher já tem uma medida. Aí muitas vezes a gente vai, quando olha, o autor é o outro homem. É o outro relacionamento. E infelizmente, né, porque ela não se curou, Mônica. Ela não entendeu que é muito nela, né? A decisão é dela de pôr fim e a decisão é dela de procurar ajuda para que ela possa se curar, porque ela fica adoecida. A gente sabe que esse homem é doente, mas ela fica adoecida com o relacionamento nesse nível de abusividade. E aí ela não faz isso e aí ela vai repetir o padrão e procurar um novo relacionamento. É inconsciente, né, Mônica? Claro que ela não vai... Não, é porque eu quero alguém, não. É inconsciente. É inconsciente, né, Tatiana? É inconsciente. O que quer dizer inconsciente? É porque não está claro na minha memória aqui, né? Porque fica parecendo que é um negócio do outro mundo, né? E aí talvez qualquer mulher que vive uma situação dessa passe a partir de hoje e fala, é consciente. Eu estou repetindo o tal do dedo podre. Estou repetindo o tipo de relação da minha vida. O que é o curar-se? O curar-se é buscar desenvolver a sua personalidade, a sua estrutura ali interna para buscar outro tipo de relacionamento. Porque é isso. Essa mulher, ela tem um padrão repetitivo. É a forma da qual ela sabe se relacionar. Tati, mas as pessoas não sabem se relacionar de outro jeito? Não. Ah, mas é óbvio. Não, não é óbvio. A forma pela qual cada um de nós nos relacionamos depende do aprendizado e das vidas que nós tivemos antes. Da nossa vida, da nossa família. E ali eu trouxe uma coisa importante, né? De uma mulher que chegou lá com a família. Sim. Infelizmente, quando isso acontece, essa família está reforçando a falta de autonomia. E a gente precisa pensar que uma pessoa que vive um relacionamento abusivo não começa num relacionamento amoroso. Isso vem antes. Então, possivelmente, ela vive um relacionamento abusivo de alguma forma nas relações familiares. A questão é, a gente só olha para o relacionamento abusivo o dia que chega lá na delegacia. A gente só olha para os relacionamentos abusivos aquele que chega a ter violência. Só que existe um bilhão de relacionamentos abusivos que tira a autonomia da pessoa que não deixa com que ela toma suas próprias decisões reconheça suas necessidades se coloque. E a questão é, a gente só vai se repetindo, né? Como é que a gente escolhe o próximo homem? E é por isso que não adianta pressionar para terminar o relacionamento. Pressionei, ela vai arrumar outro. É porque a gente se apaixona, a gente gosta do outro homem, né? Do homem, do parceiro, diante de questões da nossa história e da forma da qual a gente se relaciona. Ninguém se apaixona e escolhe um parceiro porque ele é bonitinho, não. É porque aquela pessoa vai encaixar. Eu trouxe o brinco aqui que eu gosto de trazer meus... É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Uma pessoa que encaixa diretamente no padrão do outro se relacionar. E o que a gente precisa pensar é que o que a gente está chamando de abusivo, os homens violentos, eles têm aqui uma doença, uma certa questão emocional para cuidar, mas a mulher que se envolve nisso está aqui, e ela se encaixa. Os dois são tão adoecidos emocionalmente quanto. Os dois têm a mesma doença emocional, vamos dizer assim. Não é uma doença, mas um desenvolvimento de personalidade que levaram os dois a buscar amor nesse padrão de relacionamento. Vou deixar uma pergunta para você, até para trazer a turma aqui que está participando. Seria para isso, para não chegar a esse ponto, para não haver esse adoecimento, isso teria que começar lá atrás, numa educação emocional? Deixa essa pergunta para você. E aí eu tenho aqui, olha, a Suzane, que está participando conosco, e ela comentando aqui a respeito da dependência financeira, que é muito forte, né? E ter uma rede de apoio vai ajudar essa vida, quer dizer, essa vítima, né? Porque ela vai se sentir segura para trabalhar e cuidar de uma vida mais independente e mais segura, né, Lia? Com certeza. Porque também é um fator, né? Que impede essa mulher de sair, ou traz essa mulher de volta. Porque, por exemplo, vai lá, denuncia, ele é preso, ou... E aí, né, como é que ela vai se... Então, é justamente a gente tentar e trabalhar para que as mulheres sejam cada vez mais, né, independentes financeiramente. E aí a gente, né, como você falou, lá atrás, e aí vai lá na educação das nossas filhas, dos nossos filhos, né, de que a mulher tem que ter sua independência, tem que ter seu trabalho, tem que ter sua profissão, para que a gente possa combater isso. E, enquanto Estado, né, que a gente tem visto em Uberlândia, felizmente, né, cursos, atividades para colocar essa mulher no mercado de trabalho, para qualificá-la. Eu fui recente na inauguração de um centro profissionalizante, ali a gente tinha curso de corte e costura, tinha culinária, e é isso que a gente precisa ter, realmente, né, para que essa mulher fale, e agora, né, eu preciso me manter sozinha. Então, eu vou procurar me qualificar para que isso possa ser uma realidade. E essa, lá atrás, esse semear, para que possamos ter a noção de que? Discernimento, de bom senso, de respeito ao outro, quer dizer, isso começa desde que se nasce. É, porque isso de depender do outro no relacionamento amoroso, começa ali quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente vive em completa simbiose com a nossa mãe, totalmente dependente. Esse processo de se tornar independente e interdependente, esse processo aqui, é que vai fazer com que essa pessoa seja dependente no relacionamento amoroso ou não. Ou seja, começa aqui, né, começa lá atrás, com o relacionamento que eu tenho com a minha mãe, com a saúde mental dessa mulher, e do saúde mental dos seres humanos como um todo. Quanto é complexo e profundo, né, Lia? Ou seja, enquanto mãe, a gente pode estar determinando muita coisa no futuro dos nossos filhos. Então, pra gente se cuidar, não só por causa do relacionamento, não só por nossa causa, mas pelo nosso amor maior, né, enquanto quem é mãe sabe, que é dos nossos filhos, né, a gente se cuidar, a gente cuidar do nosso emocional, pra que a gente possa repercutir de forma positiva na vida deles. Ó, a nossa conversa tá terminando, mas eu sei que ao longo, né, do tempo a gente vai voltar, e eu quero contar com vocês duas, pra gente poder trazer esse alerta, trazer essa força, né, pra essas mulheres. Deixa eu trazer aqui, olha, uma amiga nossa, eu vou proteger o nome dela, esse programa hoje tá demais com essas três mulheres. Ah, que bom, Flor, fico feliz. Já viveu situações de relacionamento, porém, um só teve agressão. Ela cansou, tava tentando ficar sem a pessoa que ela ama, mas percebeu que não é reciprocidade, não há a reciprocidade. Então, ela tá no caminho aí. E qualquer dúvida é procurar, né? A gente espera que ela consiga, né, que ela procure os meios pra ela ficar forte aí nessa decisão, porque realmente tem que ser recíproco, né? O respeito, o carinho, o cuidado, o amor, tem que ter reciprocidade. Lia, só pra gente fechar aqui rapidamente, será preciso alterar alguma coisa na lei? Será preciso alterar alguma coisa na estrutura de acolhimento? Sem dúvidas, e sobretudo é preciso alterar nas políticas públicas, Mônica. Porque a gente precisa, como a gente falou aqui, precisa criar outros mecanismos. O que existe hoje é ineficiente e insuficiente. Então, a gente precisa repensar onde tá faltando, qual que é o gargalo, pra gente poder aí conseguir combater com mais eficiência, que é o nosso grande desejo, essa problemática. Quero muito contar com vocês numa próxima oportunidade. Já adiante, não agradeço imensamente a disponibilidade. É um prazer, Mônica. Deixa eu apresentar mais uma vez as nossas profissionais, a Tatiane Medeiros, que é psicóloga, a doutora Lia Valeck, que é delegada da Mulher e aqui conosco, nessa conversa tão importante, você que participou, muito obrigada também. tá?